Olá, que bom que você chegou aqui. Esse é o segundo vídeo do desafio perfil profissional em 7 dias. Se você não assistiu o primeiro vídeo, dá uma olhadinha no histórico, que tem dicas bem interessantes para fazer uma bioestratégica. E hoje a gente vai falar sobre como atrair seguidores clientes. E a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte, por que as pessoas deveriam te seguir? O que tem no seu perfil que é tão interessante assim? Aí muitas pessoas me falam, ai Priscila, não estou vendo resultado, eu não estou aumentando seguidores. Mas realmente, se você fosse uma pessoa que está navegando aí na internet, no Instagram, no Facebook, o que as pessoas se atrairiam pelo seu perfil? Tem conteúdo transformador para as pessoas? Eu quero te explicar quais são os pilares para ter um perfil que converta seguidores curiosos em clientes. Veja bem, muitas pessoas começam a se perguntar, bom, mas o que eu devo postar? O que é conteúdo, Priscila? Qualquer coisa? Não. Primeiro você tem que ter uma clareza, deixar muito claro para as pessoas o que você faz. Por isso eu te indico novamente, assiste o vídeo da bio. Porque lá você vai aprender como fazer uma apresentação rápida para quem chegar no seu perfil e compreender qual que é a sua missão dentro do Instagram. O que você faz? Qual é a dor que você soluciona na vida desse seguidor que pode se transformar num possível cliente? Outra coisa, não faça propaganda. Não adianta, as pessoas estão cansadas de receber no celular, inclusive o remarketing. Tu entra para ver uma bolsa, a bolsa fica te perseguindo até nos sonhos. Não faça propaganda, faça conteúdo transformador. Se você vende bolsas, por exemplo, quais são as soluções, os benefícios que essa marca de bolsa pode trazer para a vida das mulheres? Quais são os sonhos? Quais são as aspirações, as causas da sua marca? Tudo isso influencia na hora de atrair seguidores e transformá-los em clientes. Mostrar os benefícios é bem interessante, certo? Você tem que focar sempre nisso, na questão dos conteúdos. Não tem que fugir muito dessa questão. Tem que explorar várias formas e formatos. Por exemplo, faz um vídeo, fala dos benefícios, mostra as pessoas felizes com aquela bolsa. Eu estou usando bolsa, gente, aqui só como um exemplo, mas pode ser para tudo o que você faz. Depois você faz um post escrito, você faz frases inspiracionais. Olha, todos os formatos possíveis, vídeos longos de IGTV. Por quê? Nós temos diferentes pessoas circulando pela internet e cada uma gosta de consumir de uma forma. Alguns formatos estão mais em alta, o vídeo tem estourado em audiência, mas outros formatos são muito lidos. Eu, por exemplo, adoro fazer textão, crônicas, porque adoro mesmo escrever histórias. E as pessoas adoram quando eu escrevo. Me mandam feedbacks incríveis, seja ali nos comentários, seja no privado. Então, quando você começa a fazer conteúdo consistente por um longo prazo, você não vai mais precisar entrar nos seus stories e fingir que está mandando uma perguntinha para você. Vai brotar de gente comentando, fazendo perguntas reais. E é isso que a gente quer, né? Bom, seguidores passivos, seguidores ativos. Você tem que compreender que existe isso também. Muitas vezes a gente pensa, ah, mas ninguém está comentando no meu post, será que não está dando efeito? Estou cansada, Priscila. Ninguém comenta, um ou dois comentam, dão um like. Você tem que compreender que existem muitas pessoas que te observam e não dão nem um sinal disso. Eu confesso que eu sou mais ou menos assim. Eu só curto e comento quando eu tenho uma certa intimidade com aquela pessoa. E é uma intimidade que nem precisa ser ao vivo. Eu posso estar seguindo aquela pessoa há algum tempo, ela me emocionou de alguma forma, eu comecei a admirar ela muito. Mas outras pessoas que ainda não têm uma intimidade, eu simplesmente não comento nada. Mas eu admiro elas, compreende? Então muitas pessoas podem ter essa relação com você. Então não fique bravo se as pessoas não estão comentando. Imagine que elas estão ali, ó, só de olho em você. E faça bastante conteúdo por causa disso. Outra forma é da gente atrair seguidores e transformá-los em clientes. Prova social. Já ouviu falar disso? São títulos, valores, provas de que você é uma pessoa confiável e uma autoridade na sua área. Portanto, se você tem depoimentos, se as pessoas te mandaram depoimentos, se você é um terapeuta, se você é uma psicóloga, enfim, aplica reiki, qualquer questão. Algum cliente ficou muito feliz e fez um depoimento, pede autorização pra ele, se foi no inbox, se você pode utilizar esse depoimento. Se foi nos comentários, ótimo, já é público. E você pode fazer, inclusive, um destaque. Sabe os destaques da bio que a gente viu ontem no outro vídeo? Vai lá. Um dos destaques você usa pra fazer uma prova social, que são os depoimentos de que o seu produto, de que o seu serviço é ótimo. Ali tem todas as pessoas. Sabe quando a gente entra num site pra comprar alguma coisa? No mercado livre, por exemplo. E a gente vai comprar, mas peraí, será que eu vou comprar? Vamos olhar as avaliações das pessoas que passaram por aqui, que já compraram. Não é muito mais fácil? Então, imagine que você também vai ser a mesma coisa com as pessoas que querem saber se podem comprar de ti ou não. Uma outra prova social que você pode fazer é nos destaques colocar uma específica sobre a sua história. Pode ser em formato de card, de vídeo, enfim, a forma que você achar mais confortável, mas que te apresente, apresente a sua história. O que é óbvio pra você não é óbvio pro outro. Ele precisa te conhecer e criar uma intimidade e uma confiança. As pessoas não querem ter trabalho, entenda isso. Se elas tiverem que pesquisar muito pra te entender, pra saber o que você faz, esquece. Deixe extremamente clara a sua missão aqui dentro. Eu quero que você compreenda que perder seguidores é absolutamente normal. Isso sempre vai acontecer. Existe uma jornada de compra e de consumo de conteúdo que vai acontecer contigo também. Então, as pessoas ficam desanimadas. Priscila, perdi três, quatro seguidores. Eu não tô aumentando. O que que tá acontecendo? Primeiro, se você não tá fazendo um conteúdo consistente, pode ser esse o motivo. Mas também, aquelas pessoas que te seguiam antes de você nichar o seu conteúdo, elas eram generalizadas, né? Eu, aconteceu comigo, eu vou falar um exemplo. Eu fazia muitas fotos bonitas sobre a Serra Gaúcha, porque eu moro aqui e eu gosto muito de fotografia. Então, eu acabava atraindo muitos fotógrafos que queriam ver também como é que é a serra, ou pessoas que viajavam pela serra. Mas eu tenho focado muito no marketing digital, que é a minha área. Consequentemente, eu fiz uma escolha e a consequência é que eu estou afastando essas pessoas. Elas não querem saber de marketing digital. Tem que ficar muito claro para as pessoas que te seguem, inclusive para você, obviamente, tem que começar por você, que é aquilo que você quer ser lembrado. Pelo aquilo que você quer ser lembrado, sabe? Qual que é a causa da sua marca? As pessoas, elas não compram o que você faz, mas elas compram, por que você faz? Eu sou uma agência de marketing, sério? Quantas outras existem? Qual o seu diferencial? Eu, por exemplo, tenho muito certo em mim que a minha causa é ajudar os pequenos empresários, profissionais liberais a se reinventarem nas redes sociais. E você? Você que é padeiro, você que é confeiteiro, enfim, qualquer profissão, qual que é a sua causa? Entende que vender um pão é muito diferente de vender um pão sem glúten, sem lactose. Tem uma causa nesse segundo produto. E é isso que você tem que compreender. Especifique muito, niche muito, porque isso vai atrair as pessoas certas. Qual que é a sua proposta única de valor? Qual que é a sua promessa de transformação para as pessoas? Eu quero que você faça isso. Comece a produzir conteúdo. Coloque aqui para mim, nos comentários, o que você achou dessas dicas. Se você tem dúvidas, me manda dúvidas também, que eu vou sanar essas dúvidas para você. E eu quero te ajudar a crescer, com certeza. Quero te ajudar a se recolocar nesse momento tão crítico que a gente se encontra. Com certeza você tem potencial, tem conteúdo para todo mundo. Não é porque eu tenho uma formação em jornalismo, com especialização em marketing, em que eu sei fazer conteúdo. Tem muita gente de outras áreas que está fazendo conteúdo ótimo. Dá uma pesquisada na hashtag da sua área, que você vai encontrar concorrentes que estão bombando aí com muita qualidade. Eu quero que você se pergunte, como eu quero ser lembrado? Como as pessoas que estão circulando no seu perfil, elas vão olhar para a sua postagem e vão tirar uma noção de você? O que elas vão pensar? Qual é a sua proposta de transformação para a vida das pessoas? Qual é a sua promessa de valor? Por favor, pense nisso e eu quero te ver aqui nos comentários, fazendo considerações, me dizendo as suas dificuldades ou as suas qualidades, aquilo que você tem percebido já no primeiro vídeo e o que você aprendeu agora, se isso realmente deixou uma mensagem para você. Amanhã a gente vai falar sobre neuromarketing do post. Tem muitos macetes aí, muitos segredinhos do neuromarketing para você atrair likes, olhares, seguidores. Até amanhã. Até amanhã.